Obrigado, curte e compartilha, você é novo Pesado Chama lá, chama lá, chama lá Chama lá o tempo de puxar Se inscreva no canal que é só pedrada Curte e compartilha Comenta ou critica Só não fala da minha vida Só não fala da família Amizade Nós que é da comunidade Criadão na favela Na maior atividade Pois vamos fazer o agente Já tá bolado Tá tudo no papel E os fuzil tão guardado E tão engatilhado Tudo pra hora certa Tá ligado a munição Pra nós é o que interessa E todo mundo tá acasalhado Quero ver quem vai ver Desacreditável Cárcena é de mil graus Os moleque não paga o pau É só fazer o recolho E sair fora Tá normal Só já não brilha a noite Inicia melhor a meu dia Com pisante suave No pulso bright Vou partir pior na vilagem No meu pescoço O teu quilo de ouro Coidão chavoso maciço Tá escrito é putaria Na minha aliança De compromisso Do jeito que elas vão Hoje nós tá tranquilão Vem pra ser cabelo O descompartilha carai Então segura o meu avestrão O moleque é pesado O moleque é bolado Nós não liga Rapaziado Vamos na loja E pega de quilo E se não pegar Pega do mar E não vai fumar Não vai fumar Não vai fumar Não vai fumar Faço o beck Que eu tô firmão Tô firmão de fumar Toque Eu acabei de fumar Então fuma bem Quero saber Tás de cem E mais na hora É o mesmo que eu tô Pois não tem pra ninguém Vai vendo como é que é Gostei com a santa fé Eu não tenho a santa Mas eu garanti a fé Vai vendo como é que é Gostei com a santa fé Eu não tenho a santa Mas eu garanti a fé Junto no dia a dia Fui o beck lá na periferia Vamos dar um pinhão na vida Desentou com as garotinhas Falei, tô firmão de fumar A fute merda Então vamos matar E mais na hora É o mesmo que eu tô Quero ver quem vai representar E eu já representei Pode ir pra que eu cheguei Apesar do top do momento Fuma balada e eu gobei A cena do pousado Que ficou mais pousada E tá quando nós passamos lá Duas cento e oitenta e trinta Olha o para, continua Na batalha eu tô na luta Olha o para, segue em frente A procura, a procura da futura Um dia nós achar ela Preta cor de chubu das ondas amarelas Preta cor de chubu das ondas amarelas Que a frente se encontra a traseira A traseira só os pis calentais E a placa já foi arrombada Então tu tá agradecendo as favelas Então chama as gata Olha aquela lá da mãe lá Aquelas que é cavalo lá A beta pequena não Então seleciona as gata Perdoa a mãe Para nós virar patrão Essa era a nossa visão Mas hoje eu aprendi E daqui pra frente Quero ser um MC E daqui pra frente Quero ser um MC Procurar evoluir Eu vou progredir Eu vou progredir Jamais agredir E daqui pra frente Tornarei um MC Pode ir pra que eu vou tentar A moeda vai chegar Mas não vamos a ganância Vamos pensar nas crianças Presidente, como a velha Que nós vamos Vamos pensar nas crianças Que o futuro é a esperança Enquanto ela passa fome Presidente na ganância Vamos pensar nas crianças Que o futuro é a esperança Enquanto ela passa fome Presidente na ganância Não para, não para E não quer parar Não quer parar de roubar Tá assaltando Vai que o melhor Só bilhão os caras Vem de roubar E assaltar bem, assaltar bem Pode pagar só te cem Vamos com a lupada na cara Vou te falar como é Novamente eu vou dizer Nós veio lá de SBC Pode crer, eu sou alheio Maior prazer te conhecer Satisfação, eu sou alheio Nós é muito preparado Pode crer, sou do ABC Nós não para Continuar Na batalha eu tô na luta Segura a pedrada Então continua Será que é pedrada, cuzão? Eu sei que vai melhorar Vai sim Mas isso aí Vai depender de mim E pode vir E pode vir As coisas boas na minha vida Só cancelou as ruins É que a semete da inveja Quer se plantar no meu jardim Só que eu já mandei avisar E nessa letra nós vai se expressar E sabedoria E as palavras em dia Com certeza Nossa mente é blindada E mostrar a diferença Pra quem é desacreditor Que nós não ia ter futuro Só não se esqueça No que eu te falo Girou, que girou, que girou Meu mundo Tá demorando pra você girar Ai meu mundo vai dar volta Ai eu vou falar pra vagabunda Eu não te quero e quero que tu chora Que eu vou falar pra ordinária Que eu não te quero e quero que tu chora Ai que eu vou falar pra vagabunda Ai eu não te quero e quero que tu chora Os moleque mudou de vida Foi lanceiro a 1,30 Mas não tem a condição Vamos roubar uma captiva Fazer eu sair dessa vida O destino foi o Elipa Conheci umas vadia Que ela embiquei lá no I-30 Ai não teve pra ninguém Nós tem tudo, tem de ser Pode vir que tem Na caba não Tem também Na caba não Então encosta Com a vestroma Já cansei de sofrer nessa vida Vamos dar um pinhão Vamos dar um pinhão Vamos dar um pinhão Lá na quebada Pra ver o que pega E na garupa vai sapeca Na garupa vai sapeca E pra que eu vou falando Aqui é Guimar Na hora Dá um salve Lá no Ricardo Que o neguinho Desengola Chegou com a vestroma Falei que que é isso O neguinho Encostou lá no CH Pra ver O que que pega Então chama Chama, chama Pode chamar Sapeca Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Ai eleguinho Chama a sapeca Pode chamar Então chama ela Medo, ele é presado Segura então Como é que tá? Como? Sinistro Lembra quando eu era pobre Favelado e nojento Que hoje nós tá milionário Só com as da vida Um momento O mundo tão girou E nós deu a volta Por cima Contando o dinheiro Progredindo com a família Chegou de sofrer Hoje passa a vontade Hoje nós só quer a paz A justiça é a liberdade No meu irmão Dá um salve Lá vê como é Dá um salve Nos aliados Depois chama Vai ter festinha Só sabendo as garotinha Pra postar com a três letra Que eu sei Que vão Ligou por sua atenção Pode ir pra que o Zé Pobá Ficou pousadão Na guma nada Nós tá Hoje três oitão Nasci E no toque avestrão Se ligou sangue Vamos Nós tá de avestrão E nasci Do três oitão Nós tá portando Três oitão E no toque avestrão Pode ir pra que os Moleque é bom Talento bom Talento bom Se liga que eu mando um papo Pesquisa lá Talento garo Se liga que eu mando um papo Pesquisa lá Talento garo Já falei Já tá dito E confirmei as ideias E aí neguinho Chama então chama Pode chamar As perversas Que hoje é bairro Lá na goma Nós não paramos Tô na luta Nós não paramos Continuar Só pra finalizar Segura aí Só pra finalizar Só pra finalizar Isso ali pesadão Chama lá Chama lá Chama lá Chama lá Agradecer ao meu Deus E se ontem chorar Hoje vamos sorrir E amanheceu E agradecer ao meu Deus E se ontem chorar Hoje vamos sorrir Aos olhos de um pequeno menino Que só quer tá sorrindo E aos olhos de Deus Ele quer tá seguindo O menino sonhador Tinha um objetivo Que era ser o cantor E não tinha oportunidade É esperança pra ser Hoje que o mudão girou E torneve-se areia E aí E aí E aí E aí E aí Só pra finalizar Não dá aquela pedrada No cap dos caras No baile que fica pousada Fica pousada Mas em cima da bestrão Passa milhão Passa milhão Pra ter pedrada Ó Você tá ligado O que eu vou te falando Que nóis chega tipo Com amor Satisfação Eu me inspiro mesmo Salve aí pro inomor O bichão é monstrão Só manda conscientizão E nóis conscientizando Que nóis é a educação É a educação E a saúde Como é que tá os caras lá Que nóis se iludem Só gol pra bem Só disse E qual que é Eu não quero a santa Mas eu garante a fé Anda a santa fé Que dentro vai mulher Anda a santa fé Que dentro vai mulher Vamos ver se tu aguenta Que a pressão da jumenta O bagulho é potência Então tu representa E tem uma ciência Que na fuga é a drença Ele olhou pro lado Ele olhou Se não acaba problema Mas não vai dar problema Mas não vai dar problema E na quebrada Tu tem que marcar a presença E talvez se representa Qual que é feito uma ciência Apo de fuga no sistema Eu que apelidei Essas potências De jumenta Então tenta adivinhar Que ela tem logo Uma irmã gêmea E a F-800 Vai Fiquei sabendo Lançar F-850 Finalizar 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 Essa pedrada E aí, Negui Presta atenção Finaliza essa parada Tu, Negui Não tá nem entendendo Ei, Negui Pode finalizar Qual que é Não acabar não E esse vídeo Não vai acabar Não tô entendendo Tu continuará Batalhando Eu tô na luta Finaliza o vídeo Negui Não tá surda Vai Um oi Dessa foda Não